Salve, clã! Mais um vídeo pra vocês aqui no canal, JC na voz, já vai deixando seu like, rapaziada, vou pedir pra vocês, comente qualquer coisa aí, nem que seja um emoji, mas comenta aí pra estar me ajudando, entendeu? Deixe o seu like aí pra estar me ajudando também, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, e bora para o que interessa aqui, que o vídeo de hoje está bastante chamativo, entendeu? Eu vim pensar pra vocês aqui, rapaziada, é o seguinte, aqui comigo não tem enrolação, certo? Vamos logo direto ao ponto que eu vou passar pra vocês aqui, o que realmente está acontecendo, eu sei que vocês ficam por aí pesquisando, ah, como criar conta no chat, como fazer conta no chat, rapaziada, é o seguinte, se muita gente está tentando criar conta no chat e não está conseguindo, não existe uma fórmula mágica que todo mundo vai conseguir, entendeu? É o seguinte, a única coisa que vocês conseguem é dicas de como criar, entendeu? Dicas você consegue, agora não adianta você colocar número a mais, trocar de país, região, que isso aí não vai funcionar, primeiramente que se você trocar de região, você vai ter que trocar de número, aí já muda muita coisa, certo? Então, bora lá que eu vou estar passando mais dicas pra vocês aqui, de novo passar essas dicas aí, eu espero que vocês prestem bem atenção nessas dicas que eu vou passar pra vocês, rapaziada, é o seguinte, se vocês estão tentando criar conta no chat e não estão conseguindo, primeiramente, você desistala o aplicativo e instala de novo, e tenta com outro número de telefone, não insiste no mesmo número, entendeu? Não insiste no mesmo número porque vai dar ruim, tropa, vai dar ruim, entendeu? Porque esse número que você tentou e não conseguiu, ele já foi verificado, então você não vai conseguir criar uma conta com ele, entendeu? Então, essa aí é a primeira dica que vocês vão ter que fazer pra estar tentando criar. Ah, Jota, dá certo. Olha, não é que dá certo, entendeu? Só que, tipo, é uma dica de uma funcionalidade, entendeu? Eu passei essa dica aqui pra um amigo e funcionou. Não, mas eu não tô aqui falando que vai funcionar pra todo mundo, entendeu? Mas o que que hoje eu vou tentar? O que que é um peito pra quem já tá cagado? Não é não? É isso que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Então, para de ficar assim, iludindo aí, com vídeos desses pessoal aí, esses caras que ficam tomando teu tempo no vídeo e não te ensinam merda nenhuma, não te ensinam nada, entendeu? Esse é esse alerta que eu quero passar pra vocês aí, então. Já pega essa dica aí que eu... que o pai hoje tá insano, tropa. Entendeu? É o seguinte, a segunda dica que eu vou passar pra vocês aqui, é o que você vai ter que fazer, é o seguinte, vocês entram no aplicativo, desligam a internet e liga, fechou? Aí depois vocês tentam colocar o número de telefone e tentam se registrar. Rapaziada, na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link do grupo do meu clã, entendeu? Caso você quer ler, é... que eu quer que alguém leia o seu QR Code, aqui na descrição do vídeo, vou deixar um grupo, vocês entram no grupo e vão diretamente pedindo pra rapaziada ajuda que muitas pessoas no clã conseguem ler QR Code, muita gente vai conseguir jogar. Entendeu? Tive essa ideia há pouco tempo. Tô gravando esse vídeo hoje aqui pra falar pra vocês essa questão aí, fechou, família? Então, espero que vocês me ajudem pra eu poder ajudar vocês. Então, bora pro... pra terceira dica aí, que é a dica de ouro, né, pô? Quem não quer uma dica de ouro, né, tropa? Rapaziada, é o seguinte, o que vocês vão ter que fazer? É o seguinte, vocês vão entrar no jogo, certo? Entrando no jogo, vocês vão clicar no chat ou no QQ, dependendo de onde vocês querem criar a conta, certo? Certo? Opa, errei aqui o tiro. E vocês vão tentar criar a conta por lá. Quando você apertar no chat, diretamente vai ser direcionado pra você poder fazer a sua... criar a sua conta de login no chat, certo? Vocês vão tentar, porque foi assim que um amigo meu conseguiu criar a conta. Parece bizarro, né? Mas foi assim que ele conseguiu criar a conta dele. Eu também não acreditei muito, não, né? Mas não tinha como não acreditar, porque eu vi. Eu tava perto dele, eu vi tudo. Entendeu? Ele criando a conta, rapaz. É o seguinte, e o jogo tá muito bom de jogar, tá muito maravilhoso. E vou falar pra vocês que eu quase fui hackeado, tropa. Eu quase fui hackeado, sim, entendeu? Tentaram hackear a minha conta aí, entendeu? Alguém, não sei quem foi. Tive que trocar tudo, trocar senha, número de telefone, tive que trocar tudo. E quase fui hackeado aí, tropa, entendeu? Um grande perigo aí. E minha conta, tipo, minha conta não é aquela conta pá, brabona, não. E se você quiser comprar uma conta, aí, rapaz, eu tô vendendo aí uma conta VIP 3 aí, entendeu? VIP 3 e VIP 2 aí, tô vendendo. Se alguém quiser trocar aí numa VIP 5, VIP 6 aí, tá à disposição. É só entrar em contato comigo, vou deixar meu Instagram aí. Entendeu? Arroba JC YouTube. E já me segue lá no Instagram também, tropinha, que é sucesso, pai, que é GG. Mas bora lá que é sucesso pra nós. Já aqui, pai, já fez oito, nove kills já. Toma, segura esse porradão. Oxi. Toma, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Pô, não, acabou, pai. Dez kills. Dez kills aí, tropa. Jogando aquela ranqueada insana aí, né? Pegando aí diamante SSS. E breve, breve, o mestre já vai sair porque eu caí. Infelizmente jogar com China é isso aí, né? Mas, rapaziada, fica com o vídeo aí. Vídeo sucesso pra vocês aí de dica. E ajudando vocês aí cada dia mais, cada vez mais, a estarem optando por Crossfire China aí. Entendeu, tropa? Fica com esse vídeo, deixa seu like, comenta qualquer coisa, pelo amor de Deus. E uma boa sexta-feira a todos, tropa. Fui.